Você vai ouvir agora a história O Rio Sem Ponte. Você conhece aquela música? De olhos vermelhos, de pelo branquinho, de pulo bem leve, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso. O coelhinho dessa história era assim, branquinho e olhos vermelhos, e assustado e meio nervosinho, mas também era prestativo, obediente e muito criativo. Um dia, sua mãe pediu a ele que levasse um presente para o avô, que tinha acabado de se mudar. A casa dele ficava algumas horas dali. A mãe explicou o caminho com todos os detalhes e completou. Prestando bem atenção, não tem como errar. Você vai passar por vários rios. O coelhinho já se assustou. Mas mamãe, eu não sei nadar e eu não tenho barco. Calma, meu filho, sorriu a mãe. Todos os rios têm ponte, não se preocupe. No dia seguinte, cedinho, o coelho saiu, levando o presente. Era a primeira vez que ia tão longe sozinho e estava um pouco ansioso com a aventura. Depois de algum tempo de caminhada, encontrou o primeiro rio. Suas águas cristalinas corriam sem pressa, carregando folhas secas que pareciam barquinhos flutuando sem destino. Logo, o coelhinho avistou uma ponte de madeira, que atravessou sem nenhum problema. Ao longo da manhã, foi sempre assim, sem muita novidade. Vários rios, várias pontes. Rios claros, rios escuros. Alguns tranquilos, outros agitados. Pontes de madeira, de bambu, de tijolo. Depois de algumas horas, ele sentiu fome. Parou e comeu o sanduíche de alface com cenoura que tinha levado. Descansou um pouco debaixo de uma árvore e logo retomou o seu caminho. Até que chegou a um rio de águas barrentas. Procurou a ponte, mas não encontrou. Procurou de novo. Em pouco tempo, percebeu que não havia ponte. Alarmou-se. Como assim? A mamãe garantiu que todos os rios tinham ponte. Ela deve ter se quebrado e desaparecido na água. E agora? Já aflito, ficou tentando encontrar uma maneira de seguir viagem. Viu alguns sapos na beira do rio e teve uma ideia. Foi falar com eles, dizendo depressa. Eu preciso atravessar o rio para levar um presente para o meu avô, mas eu não sei nadar e eu não tenho barco e aqui não tem ponte. Podem me fazer um favor? Chamem todos os sapos que vocês conhecem e deem as mãos para eu poder passar por cima de vocês e chegar a outra margem. Pode ser? Os sapos pularam na água cantando. O coelho não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora na água. Não lava o pé porque não quer. Que isso é! E rindo muito, sumiram de vista. O coelho começou a andar rapidamente de um lado para o outro, procurando uma solução. Então olhou para uma árvore que havia na margem e teve outra ideia. Disse a ela, de um jeito ainda mais atropelado, misturando as palavras. Eu preciso atravessar o rio para nadar um presente para o meu avô, mas eu não sei levar e eu não tenho uma ponte e aqui não tenho um barco. Você pode me fazer um favor? Pede o seu tronco sobre o rio para eu poder passar por cima e chegar a outra margem. Pode ser? A árvore não entendeu nada. Além do mais, estava bem enraizada no solo e não podia atender ao pedido do coelho. O coelho começou a puxar os bigodes de nervoso. E agora? Que problemão! Tinha que achar um jeito de atravessar o rio. Avistou várias pedras perto dali e teve mais uma ideia. Aproximou-se delas e tentou pedir embolando tudo. Preciso nadar o barco para levar um presente para a minha ponte, mas eu não sei atravessar. Não tem um rio e aqui não tem meu avô. Por favor, empilhem-se umas sobre as outras para eu poder passar. Ao que parece, as pedras também não entenderam nada, porque nem se mexeram. O coelho chegou ao ponto máximo do nervosismo. Revoltado por não conseguir ajuda, andava em círculos, sem saber o que fazer. Então, viu que alguém se aproximava na outra margem do rio. Era uma garça. Decidiu tentar novamente. Respirou fundo. Acalmou-se um tantinho e conseguiu falar duas frases sem misturar tudo. Ei, garça! Você pode me ajudar a atravessar esse rio? A garça fez uma cara intrigada, de quem não tinha entendido. Ele gritou mais alto. A garça continuava não entendendo. O coelho gritou com todas as suas forças. Ei, garça! Você pode me ajudar a atravessar esse rio? Finalmente, a garça deu mostras de ter entendido e começou a caminhar em sua direção. Sem nenhuma dificuldade, ela atravessou o rio, que na verdade só era a água da chuva do dia anterior, descendo pelo morro, mas tão rasa que mal chegava às suas canelas. Ela pegou o coelho pela pata e voltou com ele para o outro lado, cruzando novamente a enxurrada. Ao chegarem lá, a garça disse... Está bem assim? De boca aberta, o coelho não conseguia acreditar que quase tinha surtado por nada. Eu não me conformo. Fiz tudo como minha mãe me ensinou. Tive iniciativa e criatividade para resolver um problema. Só que o problema, no fim, não existia. E a garça arrematou com uma risada. Sim, mas faltou calma e principalmente curiosidade. Dizem que depois dessa experiência, o coelhinho aprendeu a controlar melhor as suas emoções. Moral da história? Ao tentar resolver um problema, primeiro tenha certeza de que ele existe. Vamos ouvir mais uma história? Vamos ouvir mais uma história?